A nossa primeira visita de hoje é papo sério. Fomos falar de odontologia com o doutor Adriano Ecclesias, que tem uma odontologia digital de ponta. Acompanhem! Doutor, que prazer estar aqui. Ah, o prazer é todo meu. Obrigado. Você tem toda a tecnologia, aquilo que você chama de odontologia digital, que traz o tratamento com menos tempo, menos dor. Explica pra gente como é que isso funciona. Porque é difícil pra gente imaginar um tratamento odontológico sem dor, sem maquininha, sem barulhinha, né? Sem corte. Sem tempo, sem corte. É, muito trabalho pra gente chegar nesse resultado, mas hoje a gente consegue fazer uma reabilitação extensa, assim, que levaria um ano pra fazer. Eu tenho colegas que demoram até mais que um ano, usando a tecnologia de scanner, de fresagem, de robô, conseguindo fazer um produto puro, uma porcelana pura, que é uma joia mesmo. Ele tem a... Essa porcelana, ela tem as características do metal precioso, como a zircônia. Ela tem polimento, ela tem biocompatibilidade. Fica mais bonito que o dente. Ah, fica mais bonito que o dente, com certeza. E usando todo esse tipo de recurso, com escaneamento introral, e design em computador, a gente consegue chegar num resultado rapidamente. Em uma semana a gente consegue fazer uma reabilitação completa, até com casos de implante envolvido. Vamos explicar pro pessoal de casa. A scanner, o que que é? Escanear a boca e ela sair desenhada no computador. É mais ou menos isso, né? É, o escaneamento, ele substitui a moldagem. A moldagem, que é chatíssima. É. O paciente tem um desconforto na moldagem. E gosto ruim na boca também. E o scanner, ele é mais preciso. Ele consegue capturar a estrutura do dente sem alteração de volume que a moldagem faz. Ah, entendi. O gesso que usa no método analógico, também esse gesso tem uma variação de volume. Então, o scanner veio trazer excelência pra esse tipo de trabalho. Aqui na clínica a gente não cobra mais por isso. Isso é, na verdade, facilita o meu trabalho, facilita o meu resultado e facilita o tempo pro paciente, o conforto pro paciente. Que ele passa menos tempo na cadeira, ele não tem que vir aqui um monte de vezes. Às vezes eu atendo duas vezes o paciente e reabilito ele inteiro. Então, vamos falar disso. Vamos supor que a pessoa precisa de implante. Você é especialista em implantologia. Sim. Até o implante você consegue fazer nesse espaço de tempo? Sim. A gente faz uma cirurgia sem corte, sem dor, que é como? Usando a tecnologia também, a gente produz um guia cirúrgico no software e eu consigo fazer a cirurgia no paciente sem corte. Como é que você coloca o parafuso do implante sem corte? Então, no computador solta um guia que é impresso em 3D pra esse paciente específico. E nesse guia tem o lugar exato onde vai o implante. A pessoa nem sente? Não sente nada, porque ele está anestesiado e com anestesia computadorizada, que a gente tem aqui na clínica também, que traz conforto. E o implante, ele preenche esse espaço onde foi frezado e ele comprime a região na hora que ele entra. Então, não tem nem sangue. E assim, o paciente sai da cirurgia do jeito que ele entrou. Não sai, não precisa cortar, não precisa descolar retalho. Porque hoje, um robô faz o dente puro, sem metal. Porque, por exemplo, quando as pessoas entendem que dente de porcelana é um dente de porcelana, mas não. Então, a maioria dos casos tem metal no dente. Porcelana por fora. E porcelana por fora. Esse metal, metal, oxida, enferruja mesmo. E essa ferrugem leva, ao longo do tempo, a perda do dente ou ao comprometimento de cárie. Agora, se a gente usa um material puro em zircônia ou em emex, por exemplo, esse material não tem oxidação. E ele se funde ao dente com o cimento. E é pra sempre. Doutor, aí fica uma dúvida. Então, esse dente feito de material puro, ele dura mais? Esse dente é pra sempre. É pra sempre. Não precisa ficar trocando de 10 em 10 anos? Nunca mais troca. Ele não muda de cor. Não vai manchar o dente. Não vai alterar a cor. Esse dente feito com essa tecnologia, ele é pra sempre. Só o paciente cuidar. Sensacional. Cuidado básico de escovação, de... O normal que ele tem, né? Bom, agora nós estamos falando, então, doutor Adriano, pra 200 municípios. Como é que as pessoas fazem pra entrar em contato? Telefone aí na recepção? O pessoal explica? Sim. Ligar pra clínica, fazer o agendamento com a Cleide. Ela vai poder orientar o paciente de fora que quiser ficar em hotel, ou o paciente que quiser fazer avaliação, enfim. Todos os atendimentos clínicos aqui, sou eu que faço. Não tem como o paciente não passar pela sua mão, vai ser sempre você que vai estar aqui. Eu tenho dentistas que aqui trabalham, porém eles fazem trabalhos periféricos. De assistência a você. Eles cuidam do meu centro cirúrgico, eles cuidam da minha esterilização. Então são pessoas comprometidas nos periféricos, mas os atingimentos todos são feitos por mim. Todos. Faço tudo. Então, sensacional. A gente volta pra saber mais no próximo mês, né? Obrigado, viu? Obrigada a você, doutor Adriano. É uma vez, é uma vez.